Olá, Patife! Entre, seja bem-vindo e me diga o que de bizarro, macabro, sobrenatural ocorreu com você. Olá, Legião do Medo! Meu nome é Patife e eu fui convidado pelo Churambu para compartilhar uma história com vocês. E antes de começar a contar a minha história, eu preciso falar que eu sou uma pessoa... Eu sou muito covarde, cara. Eu tenho muito medo. E como eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo, eu optei por não acreditar em muita coisa do sobrenatural. Então, eu busco explicações, eu busco respostas lógicas, eu busco justificativas para mim mesmo, simplesmente pelo fato de que eu tenho muito medo do sobrenatural, eu tenho muito medo daquilo que eu não conheço. Mas algumas coisas muito estranhas já aconteceram e eu queria compartilhar uma em especial com vocês, porque essa aconteceu diretamente comigo, tá? Antes de tudo, deixa eu explicar. Eu moro num bairro, um bairro meio antigo, um bairro legal aqui em São Paulo. Mas é um bairro meio antigo e embaixo do meu bairro tem tipo um lençol freático, eu não sei exatamente como é o nome daquilo, mas embaixo da terra passa um córrego, um rio, né? Muita água aqui embaixo desse bairro, e tanto que recentemente com a crise de água em São Paulo, né? A prefeitura veio pra cá e tal, enfim. Isso é um problema para as construções aqui da região. Toda construção grande embarga, tá? Então, por exemplo, tem um prédio aqui na frente do meu que já tá há mais de um ano parada a obra, porque quando você vai apresentar o projeto, tem esse córrego, tem esse rio, a prefeitura barra, enfim, é uma confusão, não sei como funciona. Mas o meu prédio, que é um prédio um pouquinho mais antigo, também passou por isso. E ele passou numa época que esse bairro era muito mais desolado, muito mais abandonado, e porém já tinham pessoas morando. Então, os jovens do bairro, eles pulavam os muros da obra embargada pra ficar aqui dentro bebendo, pra ficar aqui dentro fumando. Então, era um lugar que não tinha supervisão e tinha muros consideravelmente baixos, então todos conseguiam entrar, os caras traziam as meninas e tals. E, cara, deu uma polêmica muito forte na época que tava embargada essa obra aqui, porque um grupo de amigos entrou, né, e tinham homens e mulheres, e tinha um casal ali no meio, e esse casal tava procurando um lugar pra ficar sozinho aqui na região do prédio, né, um prédio abandonado. E eles estavam andando e tava tudo muito escuro, eles não estavam enxergando nada, o namorado mal enxergava a namorada que tava indo na frente. E essa menina caiu num fosso, no fosso do elevador, certo? Já tava feita a estrutura do elevador, né, o fosso, e ela caiu nesse fosso, e ela ficou lá embaixo. Meu, é um andar bem alto, a queda foi grande, o moleque tentou gritar, a menina não respondeu. Ele saiu e foi falar com a galera dele, o pessoal falou, cara, não tem o que fazer, se a gente falar que a gente invadiu a propriedade, a gente pode ir preso, não sei o que, e foram embora. A obra tava embargada, não tava vindo ninguém aqui terminar a obra, então passou-se muito tempo com essa menina lá presa no fosso, e aí quando a obra foi voltar a andar, que eles encontraram a menina, e aí o pessoal que estudou a morte, né, eles constataram que a menina não morreu na queda, cara. Que ela caiu, ela provavelmente ficou inconsciente na queda, e quando ela acordou com a perna quebrada, passando fome e tal, ela ficou presa lá por muito tempo, ao ponto de que ela morreu. Ela ficou abandonada lá até ela morrer no fosso do prédio. Então isso é verídico, isso aconteceu, tem jornais da época e tal, e muitas pessoas já falaram disso, foi muito polêmico na época que aconteceu. E, cara, ficou essa história meio macabra e meio pesada aqui, mas o prédio continuou a obra, seguiu, construiu o prédio e tal, e aí óbvio que as pessoas, mano, vão ouvindo e vão inventando histórias, e vão contando, e vão falando que é assombrado, não sei o que. Porque tem toda aquela, uma história por trás, né? Várias vezes você escuta falar sobre uma mulher caminhando de madrugada na área útil do condomínio, que é fechada, sabe? Então, tem muita história, mas eu particularmente acho que é muito do imaginário das pessoas e tal. E aí um dia, eu tava numa balada, né? Não é balada, era um barzinho com o meu amigo, e acabava consideravelmente cedo, era tipo uma e pouco da manhã, eu tinha ido com o meu carro, só que eu bebi, meu amigo não bebeu, e ele trouxe o meu carro. Quando a gente chegou aqui no prédio, eu tenho uma vaga no menos um, e menos um, né, fica abaixo do andar térreo, e eu parei, ele parou o meu carro na vaga, e ele falou, vamos subir, não sei o que, eu falei, cara, eu tô meio bêbado, eu não vou subir, porque minha mãe vai ficar putaça, porque tipo, mano, como é que eu dirigi bêbado e tal, e aí até eu explicar que você dirigiu, que você não bebeu e tal, eu prefiro ficar aqui um pouco, vou dormir, vou me recuperar um pouco, e depois eu subo, e aí eu fico de boa, né, então eu não vou subir ainda. E ele, não, beleza, então eu vou subir. E ele subiu. Cara, o estacionamento aqui é pra economizar luz, ele tem aquele esqueminha de você precisar passar por um sensor de movimento pra que você acenda a luz da garagem, né, e aí vai acendendo uma por uma até você chegar no raio do elevador. Como eu fiquei dentro do carro, o sensor não me pegava, a luz todas as luzes apagaram, fiquei no escuro completo, eu tava meio louco, caguei, né, vou dormir. Beleza, deitei o banco, tô lá dormindo, aí, parceiro, eu acordei, tava tudo muito escuro, eu tava um pouco mais sóbrio, e aí bateu o medo. Bateu aquele medo, tipo, estou sozinho, não faço ideia de que horas da madrugada que é, vamos tentar subir, né, e aí eu comecei a procurar a chave do carro que eu não tava achando pra sair e trancar e tal, porque eu tirei do contato, então eu tava deixando no banco. Malandro, aí eu comecei a ver vulto, velho, e aí eu via vulto pra lá, vulto pra cá, não sei o que, e como eu falei, eu sou cético, eu não gosto de acreditar nessas coisas, então na minha cabeça eu ficava, não, isso é coisa da minha cabeça, vambora, não sei o que, e eu com a porra do cu na mão. Mano, e aí eu comecei a escutar um barulho, era um pi, um, 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 eu não sei como explicar, isso é tipo um pi, sabe, e ele ia aumentando, eu não sabia se era ressaca, eu não sabia se era dor de cabeça, eu não sabia o que tava acontecendo, começou a me bater o desespero, eu fiquei com medo pra caralho, eu achei a chave do carro, e a minha reação foi ligar o farol do carro, ver se eu conseguia, sei lá, se a minha luz refletia no carro, e não me narra aquela porra, tava muito escuro, não tava vendo nada, né, o male male viu o painel do carro. Mano, quando eu liguei, aí eu achei a chave, coloquei no contato, ativei, né, a parte elétrica do carro, liguei o farol, eu liguei o farol, mano, a impressão que eu tinha, é que o farol tava na minha cara, assim, brilhava, sabe, brilhava na minha cara, assim, e como eu tava com o olho todo acostumado com o escuro, né, eu tava até enxergando bem, se eu fosse pensar bem, o olho começou a arder muito, cara, e aí eu comecei a entrar em desespero, a minha reação foi tampar a luz e tentar apagar o farol, porque eu não sei que diabo, porque que a luz tava tão forte, e aí eu comecei a tentar desligar o farol, quando eu desliguei o farol, meu olho começou a voltar, a se adaptar à escuridão, então eu voltei a enxergar bem pouco, cara, mas eu enxergava muito pouco, mas não tava muito escuro, então eu apaguei, ficou tudo preto, e aí eu fui forçando a vista até ela se adaptar ao escuro, e ela foi se adaptando, mano, cada pouquinho que ela ia se adaptando, que eu ia olhando pelo vidro da frente do meu carro, pelo parabrisas, né, do meu carro, malandro, tinha uma mina, deitada, não deitada, de quatro, assim, ó, olhando pra mim, com as duas mãos no meu capô, assim, ó, e olhando pra mim, assim, ó, e eu ia vendo aquele rosto branco, 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 do cabelo bem preto, cara, e eu ia olhando aquilo, e aquilo foi começando a tomar forma, e eu travei, velho, sabe quando você trava? Eu travei no banco do carro, eu não conseguia tirar o olho daquilo, eu não sabia se era verdade, se não era, e eu comecei a entrar em pânico, e eu queria me mexer, e meus músculos congelaram, e eu queria gritar, e meus músculos congelaram, e cada pouco que meu olho ia se adaptando mais, eu ia vendo mais, aquela mulher, e ela era bonita, brother, era uma mina bonita, parada, no capô do meu carro, branca, me olhando, assim, com o cabelo preto, muito preto, e aí, me acordaram, velho, eu sei que o meu vizinho, tava na porta do meu carro, isso já era de manhã, ele tava indo trabalhar, então ele veio acendendo as luzes, já tinha um pouquinho de sol, passando por uma gretinha que tem, que é, uma entrada de ar, e aí ele bateu no vidro do meu carro, e falou, nossa, tá bem, você tá dormindo no carro, não sei o que, é perigoso, ele começou a falar pra mim que não pode, whatever, eu não sei, eu não sei o que aconteceu, nossa, velho, eu arrepio de contar, vocês não estão ligados, nossa, eu tenho muito medo, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu tava muito louco, e talvez eu tenha sonhado, eu não sei, eu não sei de verdade, mas eu prefiro evitar, dormir sozinho no carro, eu prefiro evitar andar sozinho no meu prédio, porque sabe-se lá, o que que aconteceu naquela noite, né, enfim, Legião do Medo, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado, Tio Ambu, pela oportunidade de compartilhar essa história, eu não contei essa história pra ninguém, velho, espero que minha mãe não assista esse vídeo, ela vai ficar bem brava, é isso aí pessoal, muito obrigado, Tio Ambu, tamo junto galera, abraço, fui! Obrigado por contar para nós o seu relato, Patife, se você não conhece o canal do Patife, se inscreva que está aparecendo agora na imagem, não esqueça de claro, avaliar esse vídeo, raramente pedimos para avaliar, mas os relatos sobretorais de youtubers, são bem complicados de se fazer, Qual é o próximo youtuber que você deseja aqui? Escreva nos comentários junto com seus relatos, tenha uma ótima noite, minhas crianças!